A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele que estava dirigindo O burro escutou toda essa Essa conversa, esse papo E ele falou Posso responder para ele, Rabino? E o Rabino falou O Rabino Atal falou Pode E ele falou Essa montanha, o Arganizim Não está debaixo do céu? Ele falou sim O Sabaritão respondeu que sim Ele falou Bom, você está buscando O universo em Resquena Mas o próprio Mas o Bereshi diz Que Que o dilúvio Ele foi Que ele estava 15 a moto Sobre as águas Foram 15 a moto Acima De todas as montanhas E aí Rabino Atal Ele desceu do burro Ele falou Você que está dirigindo o burro Você sobe E eu vou levar você Ele levou ele por 4 mil São 4 quilômetros Ele levou ele Dentro do burro E ele falou Isso que tem escrito Que Você não pode ficar Não vai ter Nem estéreo Nem um homem estéreo Nem uma mulher estéreo O vivem terrá E no seu animal O que você fez no seu animal? Mesmo aqueles que Vivem terrá também Ele falou É Viverróbio É aqueles que dirigem os animais Até os judeus Que dirigem os animais Eles também Não vão ficar calados E vão ter a resposta Na ponta da língua deles Essa história É uma história muito complexa O tempo aqui é curto O Manny aqui vai me pegar comigo Mas eu queria fazer Umas análises pequenas De algumas coisas Dessa história Só para Aquilo que o tempo Me permitir Né Porque Primeira coisa A O Samaritano Ele estava querendo falar Que o Hargrisim Que é a montanha Ao lado de Shreem Né Que era próximo De Shombron Onde eles foram colocados Era o lugar santo Onde eles construíram O templo deles Como se fossem Metamigdash Né E o versículo Que ele trouxe Não falava da santidade Do Hargrisim E sim de todo Israel Que é o versículo Que prova Teoricamente Que em Israel Toda a terra de Israel Não choveu Qual vantagem tem aí O Hargrisim Sobre Yerushalayim Né E o que que é a resposta Então do É Do homem que está dirigindo O burro Para resumir uma história Uma longa história Quem são os Samaritano Os Kutim Eles na verdade É um povo que veio de Kuta Que é uma terra Que era do Iraque Quando o rei Sadheriv O rei assírio Ele conquistou O norte de Israel Porque o norte de Israel Israel estava dividido Dez Do filho do Shulamu Abel Em dois reinos Erevav Ele ficou com o reino do sul E Eudá E no norte Erevav Ele separou o reino do norte Com Israel E as dez tribos Depois O rei assírio Sadheriv Ele exilou as dez tribos As dez tribos perdidas E a forma que ele fazia De conquista Era pegar o povo De um lugar E levar para outro E aí misturando Os povos Assimilando Então o que que ele fez Ele pegou um povo Que era de Kuta No Iraque E trouxe para Shomron Que era a capital Do reino do norte Reino de Israel E Ele colocou eles lá Só que quando eles chegaram lá Se conta A Gemara Que eles estavam Os Kutim Por isso que a Gemara Faz questão de chamá-los de Kutim E eles se chamavam De Shomronim Eles eram originais De Samaria De Shomronim Mas na verdade Eles eram de Kuta No Iraque E Quando eles chegaram lá Eles começaram a ser Atacados Por muitos leões Animais selvagens Lá Do norte de Israel E eles perceberam Que isso aqui Era Alguma coisa aconteceu Aqui Uma praga Eles queriam entender O que fazia o povo Que morava ali Antes deles O povo de Israel O que eles contuavam E Descobriram Então Viram o reino do sul Eles aprenderam a Torá Aprenderam as mitzvot Eles falaram Temos que abraçar A Torá e a mitzvot Um Deus único O monoteísmo Pra Pra ser salvados Os animais selvagens Aqui na terra E assim Não vamos ser amaldiçoados Eles abraçaram o judaísmo No começo Os sábios Inclusive Tinha uma grande discussão Se a conversão deles Era válida Até a discussão Através da Mishnah O nível de conversão Se aceita ou não aceita E no final No começo Os sábios Falavam Podia fazer misimundo Podia participar Tinha uma grande discussão No final A conclusão É que A conversão deles Não foi válida Não só porque Tinha uma discussão Serafe Eles fizeram por medo Dos leões Mas também Porque depois Os sábios Foram verificar E o que eles encontraram No templo deles Lá dentro O templo que eles construíram Em cima do Hargrisim Que era próximo De Chobron Eles encontraram lá Dentro tinha A imagem de um pombo Uma pomba Então na verdade O que eles cultuavam Continuava ainda tendo Alguma Avodazara deles Que era o povo Mas qual era a simbologia Do povo E aqui tem tudo a ver Essa história com o dilúvio Muito curioso Sempre Esses Os samaritanos Na história Quando o povo judeu Depois O reino do sul O reino de Huda Foi exilado E depois Os persas Eles permitiram Depois da história De Purim Os judeus voltarem A sua terra original A terra natal Com Os sírios E depois com Darius Permitiu A voltar para Israel Os samaritanos Quando Ezra Estava liderando A reconstrução Do segundo templo Os samaritanos Começaram a atacar Jerusalém E as muralhas De Jerusalém E queriam impedir A construção Do segundo Betabindas Dizendo Que eles Que eles são O povo nativo De lá E esses judeus São os colonos Que estão querendo vir E pegar A terra deles Uma história familiar A gente vê um pouco disso Apesar que Todos os registros Históricos Diziam que Não Todo mundo sabia Que eles vieram Da Eles são do Iraque A gente está morando aqui E agora os judeus São os forasteiros E qual que é o argumento deles O argumento deles É exatamente esse A terra de Israel É uma terra pura É uma terra que não É uma terra que nem Nem caiu o dilúvio aqui Se não caiu o dilúvio aqui Por que? Por que não caiu o dilúvio? Porque não precisa Já é uma terra santa E aquilo que é santo É Não se corrompe Já que não se corrompe Então Não tem como O povo ficar corrompido Aqui e ser exilado Então por isso Nós que continuamos aqui Somos os originais aqui Não existe essa história Do judeu Eles eram os originais E se corromperam Foram exilados Para voltar Essa terra não precisa De correção E a prova deles É justo o pombo O pombo Quando Noé Ele mandou Ele mandou O pombo Para ver se a terra Estava seca O que ele trouxe? O ramo de Oliveira Oliveira é uma árvore baixa De onde ele trouxe O ramo de Oliveira? Então uma das explicações É que ele trouxe de Israel Porque Da onde ia ter uma árvore de Oliveira Que sobrevia ao dilúvio Então ele foi para Israel E pegou o ramo de Oliveira Então o símbolo deles É o pombo Mostrando Que Israel Não teve dilúvio Obviamente existem outras Por isso O Rabino Eonatá Não respondeu Porque eles sabem Que essa opina Existe realmente na Guimarã E Israel não aconteceu Realmente o dilúvio Mas existe outra opina Que fala que sim Aconteceu o dilúvio Em todo lugar E As árvores sobreviveram Por um milagre Todo mundo As árvores sobreviveram Porque as árvores não pecaram E o Deus protegeu as árvores De qualquer forma A resposta é Vem daquele cara Que está liderando Já que o tempo estourou Resumindo toda a história Aquele que está liderando O burro Ele está dando a resposta Ele mostra Que mesmo Uma pessoa simples Não pode se bastar Falando Eu nasci santo Eu nasci numa casa Num berço de ouro Eu nasci em Israel Eu Sou do povo kadosh Realmente Tudo isso é verdade É verdade Mas isso não é o suficiente A pessoa tem que buscar conhecimento Tem que buscar Se santificar Tem que fazer mitzvot Tem que trabalhar E essa é toda a paraxá A paraxá fala Que E que Tem que escutar mesmo As mitzvot Que as pessoas pisam Geralmente não dão muito valor Até esses pequenos detalhes A gente tem que se atentar Então A pessoa que tem O mais humilde De todos Ele também tem que ser Tem que se instruir Tem que estudar E essa é a resposta Que o Rabino Natal Então ele Ele escutou Ele viu Que a pessoa Por mais simples que seja O menor de todos Ele não pode se bastar Falando Eu já nasci santo Já nasci no povo santo Não é isso que Deus quer da gente Deus exige Um mínimo detalhe Inclusive das pessoas mais simples E essa é a resposta Que ele deu pra ele E essa é a lição Que a gente tem Para os dias de hoje Mais detalhes A gente pode continuar A Fabrinha mais tarde Aí o meu de hoje Dia Dia noite Dia 22 Dia O meu pai O Rebbe Rashad Diz aqui o Rebbe anterior Ele falou Que as bênçãos matinais Não devem ser pronunciadas Sem antes ter lavado a boca Pela manhã Com exceção Dos dias de jejum O que você quer Essa é a palavra A CIDADE NO BRASIL